Eu que sabotei, o corpo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei Vamos descer pra praia, vamos descer pra praia Vamos pra praia, vamos pra praia Vai rolar né, vai rolar né, moreninha Vai rolar né, vai rolar né, vai rolar né Lá no varão, para o carro Barraca, é o DJ Pabllo Henrique Bota, 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 bota Eu que sabotei o golpe dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Sabotei, uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei Aí, vamos descer pra praia, vamos descer pra praia, vamos descer pra praia Aí, vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia Mas sabendo, vai rolar, né, vai rolar, né, moreninha, vai rolar, né, vai rolar, né Lá no varão, pode o carro Bota, 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 bota Bota, 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 bota Enquanto você copia Eu grito.